Vou passar um paninho só. Não, não, não. Infelizmente, a gente vai ter que fiscalizar o senhor. Licença, o senhor trouxe essas contas aqui? Tudo sem pagar. É? Tudo atrasado. Água, luz, IPTU. IPTU que é uns 20, né? Como que eu faço? Isso é uma multa? É, é um auto de infração. Tem 30 dias para o senhor pedir o cancelamento. Mas eu consigo? O senhor vai solicitar, vai ser analisado. E o valor como que é? O valor é aproximadamente 1.174. Se o senhor não conseguir pagar no caso, o senhor não conseguir? Ah, e se o senhor não pagar no vencimento, aí vai para a dívida ativa. Se você subir em casa hoje, tem nada. Posso ir lá? Pode. Aí, peraí, deixa eu procurar. Vou ler o colo, gente. Aqui é o armário de despesas. Aqui é a casa. A gente só choveu, né? Entendeu? O que você fez? Não tem como arrumar. Aqui é a maniquinha. Essa é a minha economia. Todo o dinheiro que o senhor tem está aqui? Está aqui. Eu vendo assim, é crédito, né? Marca, você me dá 100, me dá 50, né? E o pessoal também está. Marca, é o quê? Era uma barquearia. É, né? Você está aberto. Você só fechou porque você viu a gente. A senhora está fazendo seu serviço. Mas a senhora, por ser ser humana, você acha certo isso aí? Na verdade, eu posso te dar essa minha opinião depois das 5 da tarde, quando eu não estiver trabalhando. Agora eu sou fiscal. É um só andar 500 metros, que a gente já para em outro estabelecimento. Olá. Olá. Tudo bem? Sabe que você não pode funcionar assim? É que a gente está sabendo que é para ficar até as 8, só por isso que eu estou aberta. As adegas estão tudo abertas. Todas as que a gente passa, a gente para e autua. Vocês não vão voltar, né? Sim, é uma alta de infração. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. A gente vai fechar aqui. Não faz isso, por favor, moça. A senhora é mãe de família. Eu tenho em casa, eu tenho filho. Dá uma chance, eu não abro mais. Não é uma coisa pessoal com você. Eu sei. É uma pandemia, infelizmente. É uma determinação que não é nossa. A gente só está cumprindo a lei e a gente está passando e fazendo para todo mundo. Não é justo fazer para onças e não fazer para outros. Não precisa ficar nervosa. Pelo amor de Deus, tudo que eu tinha, eu coloquei aqui. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que vida é essa? Pelo amor de Deus, tudo que eu tinha, eu coloquei aqui. Amém.